Sejam bem-vindos ao canal Rapidinha Neu, se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ative o sininho e continue ajudando esse canal a crescer, Deus abençoe a todos. Delegado da Polícia Civil José Valne Calisto de Oliveira foi baleado após desentendimento em casa de eventos O delegado José Valne Calisto de Oliveira, da Polícia Civil do Estado de Rondônia, foi morto na noite de ontem em uma casa de eventos localizada na Estrada dos Periquitos, em Porto Velho, capital do estado. Em nota, assinada por Samir Abloud, delegado-geral da Polícia Civil de Rondônia, a corporação detalhou que José Valne foi atingido por um tiro na cabeça durante confusão no estabelecimento, morrendo ainda no local. Um homem identificado como Rafael Simão, de 37 anos, teria trocado tiros com o delegado e também foi baleado. Ele chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil detalhou que José Valne fazia parte da corporação há 19 anos e atuava no Departamento de Flagrantes da Capie é o Defar. A Delegacia Geral de Polícia Civil se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de muita tristeza e pesar. Completa o comunicado. Que o Senhor venha consolar os familiares de José Fiquem. Com Deus.